Capitão aqui! Esse vídeo é pra vocês que me acompanham lá na roxinha, onde tem lives todos os dias. Vou estar mostrando pra vocês aqui agora todas as interações que a gente tem disponíveis por lá, beleza? Então bora pra intro e bora pro vídeo! Assine agora o Game Pass Ultimate por apenas R$1,00. Link na descrição. E é o seguinte, esse é o meu canal na Twitch, a gente tá aí com 170 seguidores, eu peço a todos desde já que confira aí na descrição os links pra tá me seguindo lá na Twitch, quem ainda não for seguidor. E a gente tá aí como afiliado, você pode se inscrever no meu canal, tem várias formas aí de tá se inscrevendo e me apoiando. Você tem acesso aí a badges exclusivos, eboats exclusivos e você pode tá fazendo isso com o seu Twitch Prime. Você pode conferir a descrição do meu canal, saber um pouco mais sobre os horários, a agenda aí, né, os links, o meu setup e as interações disponíveis pra você comigo no chat, beleza? E lá no chat você tem acesso às moedas pontos recrutas. Os pontos recrutas são utilizados aí para várias interações, como por exemplo, você pode tá selecionando aí o sobrevivente que eu vou jogar na partida. No caso do Dead by the Light, você pode escolher o assassino. E no caso do Call of Duty Modern Warfare, você pode, por exemplo, escolher uma classe, montar a classe e jogo com a classe que você quiser, beleza? E você pode até mesmo estar resgatando um mês de sangue aí, somente assistindo e coletando os pontos recrutas, beleza? Ah, e você também pode tá trocando os pontos recrutas pelas moedas recrutas, e é a moeda do canal que é utilizada nos sorteios e mais, beleza? E então é isso, como você pode ver, aqui está a minha agenda. Eu vou estar com as lives aí todos os dias na parte da manhã, de 7 a meio-dia. Na terça e quinta eu também faço na parte da tarde, não somente de manhã, eu faço das 14 até as 18. E aí no sábado e domingo também, de 7 até meio-dia. A gente vai estar com várias lives aí durante a noite, e também fica ligado lá no canal, que a gente vai ter muita transmissão aí durante a noite. Pois então, não deixa de dar aquele sub lá no canal e apoiar, vai estar me ajudando muito aí, você vai coletando os pontos recrutas e também as moedas recrutas. Vai ter acesso também a emotes exclusivos e muito mais ao me assistir, beleza? Então vamos que vamos, me segue lá na Twitch, não deixa de se inscrever caso curtir o canal. E aqui no YouTube a gente vai estar postando aí sempre os melhores momentos lá das lives e vários vídeos aí com dicas e informações relacionadas aos games, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.